Hoje vamos falar sobre o servidor mais seguro do mundo. Quer saber qual é? Então não sai daí! Muitas empresas se viram obrigadas a adotar o trabalho remoto e a colaboração virtual para dar andamento aos seus negócios. Porém, dar suporte a esse tipo de trabalho pode trazer desafios imprevisíveis. Mesmo em meio a tantas mudanças, é preciso ter certeza de que a organização forneça a confiabilidade e o desempenho que seus funcionários precisam para serem produtivos e ao mesmo tempo manter as coisas simples para a TI. Sem contar que é fundamental garantir a proteção dos dados confidenciais. Claro! Tudo isso pode ser conseguido através do HPE ProLight Microserver Gen10 Plus, um servidor de entrada acessível, compacto, seguro e de alta performance. Ideal para pequenas e médias empresas. Aposto que muitas pessoas já devem ter se questionado se um computador comum não poderia ser o servidor de uma empresa, seja por economia, conveniência ou até mesmo praticidade. E quanto custa? Vamos saber agora por que isso não é indicado. A primeira vista, um desktop e um servidor se equiparam, visto que atualmente desktops já saem de fábrica com grande poder de processamento e armazenamento. No entanto, existem características que realmente fazem a diferença. A principal questão é que computadores não são projetados para o uso contínuo, ou seja, não estão preparados para suportar grandes cargas de trabalho com rapidez e eficiência. Muito menos suportar expansão ou substituição de hardware sem a necessidade de paradas, ao contrário de um servidor que é projetado, levando em consideração essas necessidades fundamentais. Dito isso, vou mostrar o HPE ProLight Microserver Gen10 Plus aqui para vocês e falar todos os diferenciais e benefícios que ele possui. Mas antes, já sabe né? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal para não perder as novidades que trouxemos aqui para vocês. Logo de cara, já vemos que ele é muito compacto. Suas medidas são 11.9 cm de altura e aproximadamente 24 cm de largura e de profundidade, fazendo com que ele tenha 1 terço do tamanho dos servidores concorrentes. Para vocês terem uma ideia, ele na horizontal fica menor que um iPhone em pé. Inclusive, outra vantagem é que ele pode ser posicionado tanto na horizontal como na vertical, para se encaixar nos diferentes espaços de trabalho dos clientes. Aqui na frente, vemos duas portas USB 3.2 e três LEDs. Um de atividade, um que indica o status e o outro que indica se está tudo ok com o seu equipamento. Logo ao lado, vemos o botão Liga e Desliga e o LED de energia do sistema. Na parte de trás, vemos o engate de cadeado, um slot de segurança Kensington, quatro portas USB 3.2, um DisplayPort, uma porta VGA 10 e quatro portas Ethernet. Aqui é onde colocamos o clipe do cabo de alimentação. Logo ao lado, é onde vai o cabo de força. E aqui o slot PCIe e o slot ILO Enaglement Kit. Não acabou não! Agora vamos descobrir tudo o que há de novo no microserver mais compacto que a HPE lançou até hoje. Ele oferece suporte à série de processadores Intel Xeon 2200 e Pentium G, fornecendo potência de computação, custo acessível e além, é claro, de segurança. E por falar nisso, o crescimento exponencial da digitalização de processos das organizações trouxe ainda mais desafios na questão de segurança de informações. Fazendo uso da tecnologia Root of Trust, de segurança com base em silício, os novos Gen10 são considerados os servidores mais seguros do mundo pela CyberCatalyst. Cê é o bichão mesmo, hein doido? Mas o que é essa tal de CyberCatalyst? É um programa de avaliação de segurança cibernética da Marsh. Como os crimes virtuais aumentaram muito nos últimos anos, cada vez mais empresas procuram fazer uma espécie de seguro em sua infraestrutura. E é aqui que a CyberCatalyst SM entra em seu programa. As principais seguradoras cibernéticas avaliam e identificam soluções que consideram eficazes na redução do risco de ataques virtuais. Então, o fato do HPE ProLiant Microserver Gen10 Plus fazer parte dessa lista é um grande feito. Sem dúvida. Mas afinal, o que faz o Silicon Root of Trust? Ele remove vulnerabilidades que expõem o firmware da infraestrutura a ataques maliciosos, além de monitorar o firmware diariamente e relatar qualquer malware ou código comprometido. E em casos de violação, ele também recupera firmas essenciais para um estado genuíno. Lembrando que não é necessário adquirir nada mais para ter esse nível de segurança. É uma tecnologia que já vem embarcada no produto. Outro ponto importante é que este servidor já vem com HPE InfoSite for Servers. Calma que eu já traduzo. HPE InfoSite for Servers nada mais é do que a inteligência artificial da HPE. Segundo relatos de mercado, até 80% dos problemas na área de TI das empresas são ocasionadas pela má gestão do ambiente. Isto é, eles ocorrem mais por um problema operacional do que simplesmente por um problema físico do produto. E através de inteligência artificial, é possível reduzir significativamente muitas adversidades que acabam levando a interrupções de aplicativos, perdas de tempo da equipe de TI e consequentemente a perda de oportunidades de negócio. O HPE InfoSite usa Machine Learning baseado na nuvem para otimizar o desempenho de VMs diagnosticando a causa raiz e recomendando a solução certa por meio da modelagem focada em aplicativos e recursos. A cada segundo o HPE InfoSite analisa milhões de sensores visando prever e prevenir problemas em toda a pilha da sua infraestrutura. Entre outras coisas, ele notifica quando é necessário atualizar determinados firmers e automaticamente fornece o link para o usuário buscar as informações necessárias para realizar aquela atualização. Ele também possui a funcionalidade de abertura automática de chamados, em que a HPE pode enviar um técnico quando detecta algum risco de falha de algum componente. Não é o máximo? E tem mais, ele faz sugestões de mudanças no ambiente para ter a melhor performance da aplicação executada. O resultado final é um ambiente inteligente e automatizado que moderniza as operações de TI e aprimora a experiência de suporte. Inclusive, permite com que o cliente possa focar em ações muito mais estratégicas. E se eu te disser que além de tudo isso que eu já falei aqui, ainda há a possibilidade de fazer o gerenciamento de toda a infraestrutura de forma remota, inclusive através de dispositivos mobile? Mentira! Pode acreditar! Ao adquirir a licença IO Advanced, o usuário consegue configurar, monitorar, atualizar e gerenciar o seu servidor de qualquer lugar, com a praticidade do acesso remoto através de um navegador ou dispositivo móvel. O HPE IO Advanced permite com que os servidores façam mais por seu negócio, em menos tempo. Vamos deixar o link para que você consiga fazer o download da versão teste na descrição deste vídeo. Definitivamente, o HPE ProLite Microserver Gen 10 Plus é um produto diferenciado, que entrega muito além do hardware. Ele entrega uma experiência para o seu cliente. Eu vou ficando por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário. Obrigado! E até a próxima! E até a próxima!